Olá amigos, sejam muito bem-vindos no nosso canal. Hoje nós vamos ensinar esse bolo de cenoura incrivelmente gostoso, molhadinho, saboroso e sucesso de vendas aqui na minha região. Eu vou ensinar para vocês todo o passo a passo, tanto da cobertura, tanto da massa. E também eu vou pedir para vocês se inscreverem no canal, deixar o like, compartilhar, ativar o sininho de notificações que isso ajuda demais na divulgação, gente. Cada vez que vocês compartilham, vocês estão me ajudando, ajudando um sonho de criar conteúdo aqui na internet de comida, de culinária. Tanto para o seu dia-a-dia, tanto para as suas vendas. Então, um ajuda o outro, tá bom? E para essa receita, você vai precisar de um liquidificador, 3 cenouras médias, descascadas e cortadas em cubo. Depois das cenouras, você vai colocar 240 ml de óleo, tá? Que é equivalente a uma xícara, tá gente? A minha xícara é de 240 ml. Vai adicionar 3 ovos e, em seguida, 2 xícaras de açúcar, tá? Eu usei o açúcar refinado, mas também pode usar o açúcar cristal. Juntando tudo, você vai botar para bater essa misturinha e vai deixar ir batendo mais ou menos uns 5 minutinhos para tudo se misturar completamente, tá bom, gente? Para não ficar nenhum gruminho de pedaços grandes, né? De cenoura. E para quem não acompanhou a quantidade certinha, eu vou deixar na descrição do vídeo para vocês tirarem um print e verem depois melhor, tá bom, gente? Depois que você bateu, você vai passar para um recipiente e vai adicionando aos poucos 3 xícaras de farinha de trigo. A minha medida é de 240 ml, tá bom? Você só vai misturar, só misturar, não precisa ficar batendo, batendo a massa o tempo inteiro. É só misturar mesmo. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Depois que você misturou completamente a farinha, lembrando que a farinha de trigo é sem fermento, você vai adicionar o fermento agora, tá? Eu coloco uma tampinha. Essa tampinha também equivale a uma colher de sopa, bem cheinha. Mas aí a medida da tampinha pra mim já é o suficiente e eu acho mais certo. Então quando vocês forem medir, meçam na tampinha mesmo que sempre dá certo, é infalível, tá bom? E coloca essa uma tampinha ou uma colher de sopa de fermento. E gente, essa receita me rendeu duas formas de pudim de 15cm, tá bom? É uma ótima opção de venda aí pra vocês. E aqui na minha região, gente, eu consigo vender por 20 reais cada bolinho desse. E pra cobertura, gente, vocês vão precisar de uma caixa de leite condensado, uma de creme de leite, 3 colheres de sopa de chocolate 50% cacau e 100g de chocolate meio amargo. No caso, eu tava usando fracionado, mas super dá certo com chocolate nobre, tá? Na panela, ainda com o fogo desligado, você vai colocar o creme de leite, o leite condensado e o chocolate 50% cacau e misturar. Aqui eu tive que cortar o vídeo, pro vídeo não ficar muito longo, pra mostrar pra vocês como é que é o ponto do chocolate. Você vai mexer ele até chegar nesse ponto de brigadeiro. Fica ruim colocar esse brigadeiro direto no bolo, porque vai ficar um brigadeiro muito duro e muito puxento. Eu não gosto. Eu gosto daquele brigadeiro mais cremosinho, mais maleável na hora de cortar o bolo. Depois que você conseguir fazer o ponto de brigadeiro, você vai desligar a panela e acrescentar as 100g de chocolate ou nobre ou fracionado. Não tem problema. É bom que seja meio amargo pra quebrar um pouco muito do doce. Depois disso, você vai mexer bem pra esse chocolate derreter. Como o brigadeiro vai estar bem quentinho, né, ele vai derreter super fácil. Agora o segredinho, o creme de leite. Gente, é isso que vai deixar o seu brigadeiro maleável, um brigadeiro cremoso, aquele brigadeiro maravilhoso de cobertura de bolo de cenoura. Você vai acrescentando aos poucos. Eu acrescentei mais meia caixinha de creme de leite pra ficar na consistência que eu quero. Se você quiser aquele bolo vulcão bem molinho, você vai adicionar quase uma inteira, uma caixa inteira de creme de leite. Lembrando, gente, que também pode ser substituído por leite integral. Porém, eu prefiro o creme de leite, que não tira tanto o sabor desse brigadeiro cremoso. Depois disso, é só mexer muito bem, agregar bem o creme de leite com a sua cobertura e vai ficar super certo, tá bom? Quanto mais você mexe, menos gruminho, né, e mais fluido ele vai ficando. E é maravilhoso, gente. É muito delicioso. Aqui é sucesso de vendas. É vendas garantida pra você faturar aquela graninha extra. Depois de mais ou menos uns 35 minutinhos, o bolo fica assim, gente. É maravilhoso demais. Olha a cor desse bolo, que coisa mais linda. Super fofinho, dá pra ver quando a gente aperta. Que ele é muito fofinho, bem molhadinho, tá? Eu furei aí só com o garfo, né? Mas não tem problema não, porque o chocolate vai tampar. Olha, é muito fofinho. Eu não sei nem explicar quão gostosa essa massa é. Gente, eu vou dar uma dica de decoração pra vocês, tá bom? Na parte de trás do bolo, você vai pegar um pedacinho, a bundinha do bolo. E vai pegar só essa partezinha amarela e esfarelar ela em cima do chocolate. Mais pra frente vocês vão entender quando eu for colocar a cobertura. Mas pega essa partezinha pra você dar uma dica de decoração. Vou mostrar aí na tela como eu fiz o meu. Como ficou o meu, a minha decoração. E esse foi o resultado final. Gente, eu espero muito que vocês tenham gostado. Deixa o like. Não deixa de deixar o like pra ajudar a amiguinha aqui também, tá bom? Quero ver todo mundo fazendo, ganhando aquela graninha extra aí. E sendo sucesso de venda na região de vocês, tá bom? Um beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Se inscreva no canal.